Bem vindo ao canal Vida Real Sandra. Hoje eu quero mostrar pra você essa planta aqui, a Thuia. Eu vou falar um pouquinho dela agora. Gente a Thuia é esse mini pinheiro muito utilizado no período de natal, porém também colocado assim ó, em áreas abertas, jardins, varandas, que é enfeita e dá um ar aí diferente. Eu quero mostrar ela de perto e dizer pra você que a Thuia não é simplesmente uma planta ornamental, ela possui algumas propriedades medicinais e é muito utilizada aí no combate a problemas de pele e o detalhe é que você consegue comprar as folhas da Thuia nas casas de produtos naturais. Você vai encontrar ela desidratada e você vai fazer o chá também para combater verme, problemas de asma, fazer tratamento de hemorroidas. O interessante é que às vezes a gente olha e não dá nada, ela é destringente, antiasmática e você pode estar fazendo aí o chá de uma colher de sopa das folhinhas da Thuia para um copo de água. Talvez você não conheça na sua cidade como Thuia, mas como Pinheirinho do Cemitério, como Cedrinho ou Árvore da Vida, seja qual for aí o nome que você conheça, saiba que ela vai muito além de um enfeite. Ela tem propriedades medicinais e o seu óleo que é utilizado aí para eliminar as verrugas. Então se você tem, dá mais atenção para ela. E além dela verde assim, hoje já existe Thuia também na tonalidade azul e amarela, muito diversificada e bonita de se ver. Está aqui a Thuia, esse mini Pinheiro, muito utilizado para ornamentar os jardins. A Thuia, a Thuia, a Thuia, a Thuia, a Thuia. E aqui nós vamos fazer isso. Obrigado.